emissoras associadas de rádio os principais acontecimentos do Brasil e do exterior compilados e redigidos pelo departamento de rádio jornalismo da super rádio Tupi do Rio. Redação Rosental Calbon e José Carlos Catalbo. Sonoplastia Luiz Augusto de Biasi. Engenharia de Som Juvenil Reis dos Santos e Luiz Gonzaga de Lima. Locução Alberto Cury, Aloysio Pimentel, Cordelia Santos e Arildes Cardoso. Pesquisa Carlos Augusto Pinto. Direção Geral ao Luberto Cury. Em meio às festas e comemorações daqueles que se despedem do ano velho, saudando alegremente o novo ano, as lojas Elal enviam uma palavra de conforto e de carinho aos que bergulham na dor e no sofrimento. As lojas Elal enviam também a todos os seus amigos e clientes a sua mensagem de um próspero e feliz 73, agradecendo-lhes a atenção e preferência no ano que passou. Feliz Ano Novo das Lojas Elal. A Vida. Música Música Legenda Adriana Zanotto